Se o Silvinei Vazquez foi preso, por que Bolsonaro não está preso? É funcionário dele, fez tudo a mando do Bolsonaro e a prisão é por um motivo muito concreto. A Polícia Federal achou organogramas nos celulares de agentes rodoviários sobre os locais de votação, onde Lula teve mais de 75% dos votos. O ministro Alexandre de Moraes disse aqui que a conduta, além de ilícita, é gravíssima. E cita aqui a quantidade de crimes, prevaricação, restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos. Isso é atentar contra o Estado, o democrata e o direito. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele teve um chefe. E se ele está preso, Bolsonaro também tem que ser preso.